TV Tradição transmitindo ao vivo para o mundo inteiro ver. E a Secretaria de Estado da Cultura apresenta a Programação Artística Cultural do Acampamento Farrupilha de Porto Alegre, neste ano de 2016. A promoção e realização fica por conta do MTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho. A coordenação é da Fundação Cultural Gaúcha. O apoio é da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O patrocínio é da OI, Financiamento ProCultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Para um caloroso aplauso, vamos receber os loucos lá da fronteira, César Oliveira e Rogério Melo. Vamos botar o Capitano Véia Gaúcha! É a Semana Farrupilha, Rio Grande! Essa é a nossa pátria! Música Pátria, poupa, descampado, querência, terra e rincão, canto, mangueira e galopão, vestidos entreverados, lidas de potro e regado, O nítico pagos trondeiros, horizontes cabordeiros, que se amansam a cada madre, quando semestram sotaques, na pátria, nome em campeiro, quando semestram sotaques, na pátria, nome em campeiro. O síncronaço de um pialo, Três pátrias se fazem uma, E a velha naça reiuna, Dos propianos de acabado, Antes do canto do galo, Palmeia, Cunha, Lamargo, Cada qual com seu encargo, O tosador e o tropeiro, O alambrador e o tomeiro, Herdeiros do campo largo, O alambrador e o tomeiro, Herdeiros do campo largo, A fronteira faz divisa, E ao mesmo tempo acolhera, O futuro que se espera, E os grupos que se precisa, A tradição se eterniza, Donde a verdade se acampa, Forjando a mais chucra estampa, De gente boa e de aguerrida, Que vê sentido na vida, Se vive na pátria pampa, Que vê sentido na vida, Se vive na pátria pampa, Colorado Paul, Qualificia e aneveryone chucra? Como que se inventou na vida, Eiii, Fondaland, Eiii, Paixantes e contrabandes, tropejas e pulverias Jaduras e sesmarias, guitarra e voz Se trançando, três povos reverenciando O mesmo solo entruado Chão crioulo retovado Pago o terrinho dos meus Que tem a benção de Deus E o Martim Ferro Sagrado Que tem a benção de Deus E o Martim Ferro Sagrado A fronteira faz beleza E ao mesmo tempo a colhera O futuro que se espera E os rumos que se precisa A tradição se enterrisa Donde a verdade se acampa Corjando a machuca estampa De gente boa e aguerrida Que vê sentido na vida Cê vive na pátria pampa Que vê sentido na vida Cê vive na pátria pampa Que vê sentido na vida Cê vive na pátria pampa Cê vive na pátria pampa Cê vive na pátria pampa Essa é a pátria que a gente canta e defende Não sabe É setembro é o mês do Rio Grande É o nosso santo céu Cê vive na pátria pampa Canteio a volta do meu rano matricheira A meia tarde quando o sol procurou o vento Cê. Cê vive na pátria. Que vê no dia a dia A querenciarão na soleira do calcão De Jilher manda um arvoreto por São Pedro Quanto segredo do de um pobre meu irmão De Jilher manda um arvoreto por São Pedro Quanto segredo do de um pobre meu irmão De Jilher manda um arvoreto por São Pedro Quanto segredo do de um pobre meu irmão De Tres, um toque, uma saudarica porteira E o aluno que por nada não se casca Diga o estribo e a ceba e vende duas gajas Trago uma paga de cordeona que se arrasta Diga o estribo e a ceba e vende duas gajas Trago uma paga de cordeona que se arrasta E a cordeona arrasta um tozo na ceba Se Deus quiser com a lua caruziu a via da estrela Dia que se passa o Deus dará Amanhãzinha quando eu galo a perda o mundo Naquele fundo de alma nova eu vou cantar Amanhãzinha quando eu galo a perda o mundo Naquele fundo de alma nova eu vou cantar Amanhãzinha quando eu galo a perda o mundo Naquele fundo de alma nova eu vou cantar O chão é santo e santo é a terra que me abraça Como quem laça algum torre da campo afora Cê vem na cincha para os campos da querência Pela tenência do cantar das minhas esporas Cê vem na cincha para os campos da querência Pela tenência do cantar das minhas esporas Cê vem na cincha para os campos da querência Pela tenência do cantar das minhas esporas B3128, uma saudarica mordeira Igual no verlo que por nada e não se casca Llega o estribilho, se vai vendendo as gaga Largo uma paga de cordiona que se agasta Llega o estribilho, se vai vendendo as gaga Largo uma paga de cordiona que se agasta Uma cordiona que se agasta num chamame, Gilberto é Recuerdo o sábido tempo Do meu sombreiro ladeado E do trotecito largo Procurando teu amor Recuerdo o sábido tempo Do meu poncho e do distrado Voando na polvadeira De um corredor Recuerdo a doce esta vida Que amarra sempre essa ausência De um passado que é distância Gemento em que tarrador Recuerdo me traz de volta Todo o sabor da querência Perdido na polvadeira De um corredor Recuerdo o guarda-saudade De um tempo que hoje é ausência De um tempo que hoje é ausência Recuerdo o sábido tempo Recuerdo o sábido tempo De um rodeio bem parado Em que o respeito trançado Voltava aos refugador Recuerdo o sábido tempo Das cruz do sábido tempo que hoje é o bairro bem parado Deu tempo que hoje é ausência Retroteia na distância de uma vida que passou De acordo procura a boca Pra quem viveu a querencia Da curvar algum caminho e não voltou Como é lindo meu Rio Grande Quando rompe a madrugada Canta um galo do puleiro e pega um touro da invernada Incha um pico na cocheira com saudades da manada Como é lindo meu Rio Grande Quando rompe a madrugada Aperte espinha no campo, quero, quero na canhada O incandula na restica e o socola na forcada Uma manada de ganso fazendo uma barulhada Como é lindo meu Rio Grande Quando rompe a madrugada Como é lindo meu Rio Grande Quando rompe a madrugada Lá tem um cuscuz no terreiro e o peru da gargalhada Lá no boião da porteira grita coruja e pesada É o hino da natureza Outros tratam a bicharada Como é lindo meu Rio Grande Quando rompe a madrugada Como é lindo meu Rio Grande Quando rompe a madrugada E aí meu Rio Grande Pelo orgulho que a gente tem De carregar um brasão no peito Estufar o peito mesmo E dizer que nós temos procedência Nós temos a nossa cultura Nós temos, graças a Deus A nossa pátria cultural Somos rio-grandenses, somos gaúchos E festejamos tudo o que nos foi deixado de herança Esta maravilha Somos evoluídos por isso Porque a gente preserva Estamos numa das maiores festividades De tradição, de cultura regional De raiz do mundo, sem dúvida Por isso, somos felizes E viva o nosso Rio Grande, gauchada Ô meu, boa noite nesta gauchada Boa noite Mas tá fraco, boa noite Tudo isso Tem que ser mais forte Boa noite, boa noite, gauchada Mas aí que fica bonito, mano Bonitos são as prendas do Rio Grande, rapaz Ainda mais aqui neste acampamento As mais lindas do mundo É verdade As mais convencidas do planeta Vamos ver uma noite das moças Boa noite E aí, olha isso Ih, mulherio, hein, tchê Dizer que tem uns que não gostam Problema deles, né, tchê Vai e soba pros que gostam, né, tchê Isso me deixa nervoso Tem macho aí ou não tem? Boa noite Boa noite pros machos Boa noite Boa noite Boa noite pras moças Boa noite pros indecisos Não, sem preconceito, né, tchê Deciso pode ter, né Tem uns que se decide bem também E ficam no meio Miro no meio e vai Ih, louco Será que tem louco aí ou não? Aí mesmo Atenção Muita atenção Mais atenção Porque nós estamos sendo Transmitindo pela TV Tradição Uma salva de palmas Então vamos cantar pra todo mundo agora Sejam bem louco O quê? Por meus paisanos Liberta É de um grande ver É de um grande ver É de um grande ver Opa! Opa! Obre o peito agora, vamos ver Floreia o bico da gança Por favor, não levem a mal Este meu jeito fronteiro Piro de pai brasileiro Hijo de madre oriental Não carrego pretensão Não carrego pretensão Mas não sou de me achicar De certo, trouxe de azar O gosto pela guitarra Quando a saudade me agarra Num bordoneio entronado É o meu povo emporquilhado É o meu povo emporquilhado Num lagual mandando garrar Sou assim apaixonado E o chapéu da testa Para ver melhor as imagens Para ver melhor as imagens Alento, vibre e coragem Não se compre nem se empresta Quem é do garrão da pátria Almaçã de procedência O amor pela querência Traz retratado na estampa Retoma o murecas que vão Para o repertório da vida Para que o sentido da vida Finque raízes nesta pampa Crioula de Porto Alegre Apagou Do cabo de uma solinge Sou mais ligeiro que um gato Do aborrigado um carapato Largando só do garrote E macho pra me dar bote Não se perca por a moito Junte mais um sete, oito E me atropela em pelote Quando a milou a crioula Num bate a marra gaúcha Pego-lhe um grito de rala E me acomodo No embate o marreiro O canto do galo Gosto do assunto Bem claro Se de a pé já não disparo Quanto mais o quê? Quanto? No arreiro No arreiro Sou assim a pai sanado Tomador e guitareiro Diariamente vi um campeiro Nas folgas Campeio festa Talento, tapei o cabelo E coragem Não se cumpre Nem se empreste Talento, fibra e coragem Sou assim a pai sanado No trampador e guitareiro Diariamente vi um campeiro Nas folgas Tampeio festa Tapeio o cabelo Na testa Pra ver melhor as imagens Talento, fibra e coragem Você! Você! Vá, 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 Porto Alegre Vem, alegre! Entra! A manga calma se transforma em água seio O chubisqueiro desentoca o campo mais Que se tola em cima do maioveiro Com o meu sombreiro que tomeia o desaguar Fechou seis dias que eu rio no alagás E o boiado já virou tremendo Lom que a Lárdia se tornou tudo encharcado Campo dobrado, vertente de lamaçar Até a barreta do meu poncho está molhada Carra enxofada, devarar, paço e zangar O galopão virou para onde a rei luz Olhando apenas enxaguados pela manga E ainda nem rompeu a aurora nos confins do firmamento E já se viu o movimento da ideada arrastando esmora Então parece que as horas passam mais desapercebidas E as ansiedades da vida pedem boca de algum jeito Quando um piazito abre o peito na volta da recolhida É onde se agarra o quebra Que tem a sangue nos olhos Pois o covarde se achica quando o malo se empodoca Aos gritos devia aprender A cavalhada entre forma e um índio Que sabe as normas não repugam o que lhe toca Um bar de roseta grande E um sombrero requintado Um tirador de baqueta E uma ganda no semblante Correr, rasmor, hermelhado, jamais Frossar o garrão com a pampa do coração E as inquietudes por diante As recordas de campo até mesmo Com a parte balanceando os russiadores Com a madrinha do fogo Sempre que o galo anuncia Que vem um com o rastro do outro Sempre que o galo anuncia Que vem um com o rastro do outro Vem se escorando no freio Enforcando na peiteira Ele quase quis se debruçar No grito do meu pai sobeu É o lugar de arofrente aberto Nascindo nas quatro portas De vereda se desatar E se acolhera com o dor E num mouro marcará O junico meu pás costado E o rosco canela fina Seu para cheio do peço E o mouro não poxa o tempo E o rosco esfraguejo dele Em coletos por o louco Vem na garganta Grito a grito peita Esse matreiro temoso E acaba no meu recolgo Embora o tempo desabe E o mais matreiro já sabe E o mais matreiro já sabe E o mais matreiro já sabe E você sabe o que E o mais matreiro já sabe E me gusta paleteada E me gusta paleteada E a saudade? É bravo, né, tio? E a saudade? Ah, não parei nada Mas aí que guri bonito esse aqui, tio Ei, gaúcho, velho E olha, tem gente de toda parte aí, tio Tem pessoal de Dom Pedrito que eu já vi aí São Gabriel, São Gabriel, tchê São Gabriel, tem tudo aqui a parte, eu nunca vi De Bagé Santana do Livramento, tem gente aí Da Serra, Caxias Frederico Fissalem Porto Alegre também tem gente aí Caisara, não Nova York O senhor que vem de lá, eu sei Tem japonês também, por aí E a saudade é brava, vamos falar de saudade agora, né? É Estamos começando a matar a saudade da semana farroupilha E de um ano para o outro dá uma saudade brava, né, tio? E a saudade é pior que o quê? É pior que o quê? Faz dias que esta saudade me cutuca e me incomoda Pior que prego na bota quando empeça a cativar Que troço mais sem sentido é um amor mal resolvido Só um retrato envelhecido ficou pra ter como solar Já mandei muito recado e até aviso pela rádio Milete emocionado na Kombi que faz a linha E a cretina não responde nem pra me mandar Nem onde parece até que se esconde O bar de Mauro e Mesquinha, como é que é? Ai, 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 ai Saudade Bom dia que já serviu O taura sexto por sexto Se entregar pra um sentimento chorando Por quem não volta Ai, saudade É Prego na bota Opa, pa, pa, pa É que um romance aporreado aniquila e prejudica E ainda tem mais ninguém explicando Se já deu pobre pião Que sofrerá uma estropeada por uma louca malvada Que se foi sem dizer nada Levanta o meu coração Pelo menos dá um sinal Dei, me deixa de fumaça Que aquilo não tem mais graça E tu não tá arrependida Me poupa, vestida, desgaste E devolvei todo o meu graça E o coração que roubaste Deu com risco de vida Ai, 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 ai Saudade Ai, prego na bota Onde já serviu Onde é que já serviu O taura sexto por sexto Se entregar pra um sentimento chorando Por quem não volta Ai, saudade É o quê? É Prego na bota Opa, pa, pa, pa Uma chaconhadinha gaiteira ou é? Aipo! 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 Este sentimento todo Esse atavismo Essa alegria Que a gente tem De cantar o que é nosso Reverenciar o que é nosso Graças a Deus Olha lá, rapaz Pá! Olha só Olha lá o que que tá dizendo Aquele abrigo lá Quem é que tá acompanhando aí Pela RBS TV O desafio Farroupilha levantou o braço Pois então Agora nós nos separamos Rogério Tá madriando Um e eu tô madriando o outro E lá está O CTG Tiaranjú Viu só? Bonito, bonito Bonito, bonito Sejam bem-vindos Apreciem a apresentação E amanhã da manhã eu tô lá no Rua na Chá Rua Dia 17 ao vivo o pau vai pegar Mas olha, não vai ser muqueta Mas o lindo já é esse espaço Que foi conquistado por todos aqueles que amam a sua cultura Um momento único de nós podermos mostrar esse universo da dança Que de forma espontânea as pessoas se dedicam Isto é regionalismo Isto é o Tiamamé regional Quem é regional segura na palma da mão Vamos ver Regional é uma criouça Arte, cultura, campeira Um retiro de basteiro Um retiro de local Um universo rural Num sentimento profundo que antes Antes de sermos do mundo Temos que ser regional Galçá Meu canto crioulo é com o vasco nativo Que brota com força e se estende na pampa Juntou rebelde e as pilas recolucas da raça Mas fruta herdou essa estampa É grito tropeiro É fugido de etapa E assim se alvorada pedindo bolada Sincero, irmão, se chamando a tropilha Clarimpa, rompilha, não sendo alvorada Curti, lamino, aluia, pó de mangueira Bebo de touro e relíço Depois no bolê este canto Pra ir no canteiro Por ser verdadeiro Se não é no braço Curti, lamino, aluia, pó de mangueira Averro de touro e relíço de potro Pontei este canto Pra ir no canteiro Por ser verdadeiro É sinueno pra os outros Se quedou então Regional Pela tradição Que traduz o seu jeito Tendo sentimento De pátria no sangue E amor ao Rio Grande Batendo no peito Se quedou então Regional Pela tradição Que traduz o seu jeito Tendo sentimento De pátria no sangue E amor ao Rio Grande Batendo no peito Regional por devoção Regional de nascimento Regional no pensamento Na conduta E na emoção Lá no oco do rincão Trancamos Pé na macega Que um regional não se entrega Tendo ou não Tendo razão Estorando a merce Respondo de gaita Conceito de povo Templado na guerra Que vê seu destino Arrastando choronas Gravando e tiromando O louco da terra Carrega nas cinzas De cada memória A arma e a história Do pago ancestral Forçando a merce Forçando a merce Partido e bandeira Abraçando a fronteira Padrão regional Portido a minua no e a pôr e mangueira Abel de touro e delício de potro Odeio este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro é sirueno Portido a minua no e a pôr e mangueira Abel de touro e delício de potro Odeio este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro é sirueno Seguendo então regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E a moral e o grande batendo no peito Seguendo então regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E a moral e o grande batendo no peito Teu canto crioulo é colpa surativo Quem é que quer uma camiseta aí? É só comprar aqui atrás Temos monte pra vender Tem CD Não, quem quer um CD mesmo CD quem quer É só comprar aqui atrás também Temos um monte pra vender Quem sabe dançar, levanta o braço Quem não sabe dançar Seja sincero, levanta o braço Tudo isso Não sabe dançar mesmo? Então a senhora acabou de ganhar O intensivo de dança Com o maior professor de dança De todo o estado do universo Roger Melo É só um baita Ex-suleador Até porque agora se essolear E essoleia Vai ter desafio, tia Não dá pra meter Já estamos desafiando Não, não Agora vamos ver então o casal que melhor dançar vai ganhar uma camiseta Mas da onde rapaz? Como é que vai dar pra dançar aí? Dá pra dançar assim sempre, você dá um jeitinho É, atenção Uma regra básica e única, casal Quando o baile tá cheio é melhor ainda, que daí ninguém cai, né? Só se escorando nos outros Casal, viu? Casal Vamos? Uma música do nosso disco anterior Tem autoria do grande Telmo de Lima Freitas E se chama O Roubo da Gaitá Perdi minha gaita velha, nunca mais eu pude achar Por isso faço um papelo a quem minha gaita encontrar Por isso faço um papelo a quem minha gaita encontrar Devolvou minha gaita velha, me façam esse favor E muda as minhas ideias na função de encantador E muda as minhas ideias na função de encantador E muda as minhas ideias na função de encantador E um torniquete do lado E um torniquete do lado Pra diminuir o lado E muda as minhas ideias na função de encantador E muda as minhas ideias na função de encantador E muda as minhas ideias na função de encantador E agora chamou Vocês são loucumas E me lembra as minhas ideias na função de encantador Sinto um baile, sinto o cheiro Saco do pó na banqueira, lá no açude do potreiro Em charco de amor gaúcho, a estampa do meu campeiro Porque sei que na minha terra dá pra confiar nos gaiteiros Pra bailar e colatar da campeira, montar do ouro E um par de esporas prateadas, saio beliscando o couro Levo na minha esperança de hoje um frenão na morro E um três oitão nas confiança pra causa algum desaforo E um três oitão nas confiança pra causa algum desaforo Vão tirar, tirar, mais linda, pra bailar e colatar E se não souber dançar, em cima e não cobro nada Depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser Vão tirar, tirar, mais linda, pra bailar e colatar E se não souber dançar, em cima e não cobro nada Depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser Foi o som do tempo que os homens ainda gostavam de foguete Chora a cordionita do Rio Grande A cordionada do gemido, a poluvadeira levanta E eu já depado encardido, arrasto o pé na bailanta Vou cochichando no ouvido, meus segredos pra percantar E vem campando e convido pra tomar o quê? Casar! Cerro, semo na copa e ali troquemos carinho Com juras de amor eterno ninguém quer morrer sozinho Não me tentei a morena porque tu é flor cheia de espinho E eu tô louco de vontade de te arrastar pra meu ninho Vou tirar a china mais linda pra bailar e colatar E se não souber dançar, em cima e não cobro nada Depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser Vou tirar a china mais linda pra bailar e colatar E se não souber dançar, em cima e não cobro nada Eu vou tirar a china mais linda pra bailar e colatar E se não souber dançar, em cima e não cobro nada E não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Foi o som do tempo que os homens ainda gostavam de mulher E tá feia a coisa, irmão Bastia com chila, mas é bonita ainda mais na semana Falou, filha! E homem que gosta de mulher, tem ou não tem? Eita! Tá Mas ninguém dançou Dançaram sim Não dançaram nada Dançaram sim, eu vi A primeira dançaram, mas cansaram Então não valeu nada Então não valeu E aí, senhor? Quem é inveja daquele que ele é foda? É Olha só um golinho, eu passava a semana pra roupilha toda Quem é que ganhou aí, rapaz? É ninguém! Tem fresqueia, senhor? Quem é que ganhou aí, por favor? Do que tava cuidando Eu não cuidei nada, rapaz? Aquele gurizinho lá, esse gurizinho Olha as bochechinhas vermelhas, coisa bonitinha Ó Cadê as camisetas? Mas não vai caber nele Olha ele pra aquele uri ali, ó Não, não é pra ti, rapaz Tu já tá muito crescido Quem tá com essa canequinha de Nescau lá, hein, rapaz? É coisa, Marino Vai lá, ó A todo mundo levantando agora Vai que eu vou te levantar, Roger? Michael Paiva, por favor Te bota em mim, ó A todo mundo levantando agora Vamos cantar junto Lá onde o campo enfrena o dia, abrindo o peito Sei até espora pra um tourão de fundamento Passando tanto embaixo do taco da bota Lá onde o touro mais velhaco tem costeio E um par de arreio é ferramenta de valor Como é que é? A vaca sucre esconde a cria na macega Lá onde as penas se transformam em melodias Na canteira a sinfonia Deco escorrem nas arenas Nas almas antigas Vodongal, pois nas instâncias Pois são grandes as instâncias E as saudades tão pequenas E o grito de arreio é ferramenta de valor E o querer se ora pra um lado, ora pra ouro Cê ganha a vida, casco e braço dos varzeiros Cê aprende cedo, a ensina a vida pra um outro Lá na fronteira, na amplidão das invernadas Cê termina a campeleada quando o sol apaga as brasas E então cê volta a trateza e tu assobiando Pra matear junto da China no jardim de fronte as brasas E então cê volta a trateza e tu assobiando Pra matear junto da China no jardim de fronte as brasas E a guitarra, Michael Paiva Da onde as penas se transformem em melodias Na compeira, a sinfonia De coscorrem nas arenas Almas antigas Vodongal, pois nas instâncias Pois são grandes as instâncias E as saudades tão pequenas Lá onde a índia ecoa forte, um velho Chamando a tropa no reponte e nas auroras A bagualada segue atrás da égua madrinha Na velha estrada da linha Serpenteando o tempo afora A bagualada segue atrás da égua malinha Na velha estrada da linha Serpenteando o tempo afora Lá na fronteira, os terres por contingência Serpenteando o tempo afora Lá onde a outra anda e eu querem Se ora pra um lado, ora pra outro Se ganha a vida, casco e braço nos varzedos Se aprende cedo, aí ensina a vida pra um ponto Lá na fronteira, na ampliando a sinvernada Cê termina a campereada Quando o sol apaga as brasas Então cê volta a trotezinha Tô sorriando pra matear junto da China No jardim de fronte as casas Então cê volta a trotezinha Tô sorriando pra matear junto da China No jardim de fronte as casas Então cê volta a trotezinha Tô sorriando pra matear junto da China No jardim de fronte as casas Nós lançamos recentemente um novo trabalho, um novo CD intitulado Devoção E agora vamos dar um CD de presente agora Devoção? Para quem der os dois tiros mais alto e mais forte Bueno, vai virar um tiroteio agora Ah, vai ser bala para tudo que é dado Vamos ensaiar então? Não Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Só isso Ah não, rapaz, o que é isso? Tilote de gente, rapaz Foi fraquinho, foi fraquinho, aqui foi fraco Vamos tentar de novo, vamos ver Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Ah, já melhorou bastante Mas esse lado aqui está fraco ainda Eu acho que o negócio Não, eu acho que o negócio aqui é quem manda são as mulheres mesmo Será? As mulheres, as mulheres sempre são as mulheres Vamos ver então Vamos ver só as mulheres Vamos tirar a prova real Só as mulheres Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Sempre tem uma fiasquenta para gritar, né? Não pode Eu acho que são os machos, gente Vamos ver então Vamos ver só os barbados agora então Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Eu acho que os barbados, gente Vamos juntar tudo então Vamos ver então, mamãe, what? O que é que tem medo? Tem medo que caiu o palco, né? Ele puxou de barraga e veio pra me matar Eu puxei no meu revólver, apertei o gatilho A naga fazia um fufu, linha pra lá e pra cá Como aspa de brasina que se agacha, atropetou Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Não estava na peleia, só tirava pra errar Pra quem cê criou matando o pendão, deixa eu aguardar Pra mim é uma diversão Se chegam pra me matar Nisso chegou dois milico com mais um pra reforçar Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Não estava na peleia, só tirava pra errar Vai, quer, vai, vai Toda lei é compreensível, foi fácil de me explicar Não matei ele por gosto E não deixei me matar Enfiei o trinta no coldre e chega de me sairá Eu admiro a coragem, devolvo a raga pro piá Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Não estava na peleia, só tirava pra errar Eu sou pião no meu Rio Grande, meu ofício é trabalhar Pois quando um não quer briga, não tem como dois brigar Não estava na peleia, só tirava pra errar Não estava na peleia, só tirava pra errar Feito, 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 feito Quem é que ganhou aí? Não sei, uma mesma coisa, uma mesma coisa Por favor, faz como disse um amigo meu Alumine o pessoal Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros E agora? Olhos Olhos Fecha os olhos e atira Só aqui ó, vamos fazer só esse Ladecal, uma mesma coisa Ladecal? Ladecal, vocês aqui ó Vocês aqui não Foi Só nós aqui então Dá pra cá o CD? Não Pede primeiro aí Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Dá pra cá, dá pra cá Nem precisa né? Não tem vende Só nós aqui ó Sai fora Tu também tem esse índio Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Vocês ouviram alguma coisa aí? Corpe em mais uma estocada, tem mais dois tiros Mas então eu tô louco Enlouqueceu meu cachorro? Tá bom, tá bom, tá bom, vai pro dentro Vai, escapou sem querer Mas o que é isso? Isso é fraude, rapaz Então espera, daqui a pouco eu atino pra vocês Fraude vem de fraldas Qual é que eu vou cantar agora? Vou cantar uma música nesse disco novo então Calma rapaz, deixa ela ir Nem me fala nisso Não fala na tita porque Eu recém consegui Depois de médicos e médicos, veterinários e veterinários Consegui me curar dessa Esse sentimento que racha o meu coração Ela fez uma cirurgia Bariátrica Tinha delegaciou e foi embora Tirou uma corama na barriga Eu vou dizer uma coisa né Vamos contar a história do Nego Betão Lá vai do Nego Betão com arpeiros de couro cru Mais gajo que o Tiaraju Num garpeado marchador Pois já nasceu campeador E é daqueles, meu irmão Que sai dando com as duas mãos Num bicho corcoveador Nao chão da velha templa que o tempo não engoliu O mambo grande pariu Bem na costa de um legueiro Guarda o feitiço galponeiro de centauro deste chão Que envelheceram que o tempo não engoliu Que envelheceu na amplidão Lirando com o caborteiro Lá vem o Nego Betão Lá vem o Nego Betão Queixina e bala não popa Vai instaurar que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito, estrada fora Vem na culatra da tropa Lá vem o Nego Betão Queixina e bala não popa Vai instaurar que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito, estrada fora Vem na culatra da tropa Profeita chucro dos galpões Que sempre tem argumento Prozenha com o próprio vento Ou passa por louco talvez O que ele tem em Campirnês Nunca foi dele amigaço Se um dia lhe sobra um pedaço Reparte com uns dois ou três No lugar que cinde o laça Fica um buraco no chão Dos pialos de paletão Cerrando só dos dois cascos Nasce o pegado do basto E quando o mal lá sai berrando O Mangueio vai cruzando Arrancando terra com pasto O Mangueio vai cruzando Arrancando terra com pasto Lá vem o nego betão Queixina e bala não popa Vai instaurar que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito, estrada fora Vem na culatra da tropa Lá vem o peito, estrada fora Lá vem o nego betão Queixina e bala não popa Vai instaurar que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito, estrada fora Vem na culatra da tropa Abrindo o peito, estrada fora Vem na culatra da tropa Passeio Ana Farroupilha nos fandango Coisa mais linda de ver É quando Você junta os par para dançar uma valsa Mas tá louco Vamos trazer uma valsa Que é um dos clássicos do nosso cancioneiro Uma das músicas sem dúvida nenhuma Uma das mais lindas Já compostas neste cancioneiro Pelo saudoso Luiz Menezes E fica para todos vocês Esta valsita que começa com esses três guitareiros A CIDADE NO BRASILA Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te com a esperança já e sem cuida De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando eu morrer, permita a Deus Que nesta hora Ouças ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num canto triste e chora E nesta hora o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que no verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite toma Aonde a janela da silêncio e madrugada Eu viverei uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Pois nem o tempo apagará nossos amores Que floresceram da ilusão, febre de mansa Quando eu morrer, eu viverei nas tuas dores Mas te levando em minha última lembrança Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que no verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que no verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Fui no velório do querido Jucatorto Eu era íntimo do morto Pero muito mais da viúva Vá, 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 com apesos de raio e trovão Entrei de chapéu na mão e ponche encharcado na chuva Tomei outra, um de canha, meio sem jeito É que tenho esse defeito de gostar É coisa triste E quem resiste ao velório com cachaça Com rapadura, bolacha, umas velhas pra dizer um xiste Parei a sala, arrastando as nazarendas Corriu o saio na morena Chorando embaixo de um pé Não chora, linda, não chora, minha querida Porque a saudade é o mal que o tempo cura Não chora, linda, não chora, minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Não chora, linda, não chora, minha querida Porque a saudade é o mal que o tempo cura Não chora, linda, não chora, minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Ei, Gilberto Verga Ei, Gilberto Verga Eu tinha um lenço bordado quase inicial E ofereci muito cordial Tapado no sentimento Não te preocupa que os amigos são pra isso Fica aqui meu compromisso De amparar neste momento Vendo a inquietude que negasse a do ambiente Fui pra um lado de um parente Falando que era preciso Me dê licença Que eu conheci opinado Sei que eu quero cuidar Que eu cantasse de improviso Juntei o meu sombreiro ao peito Tá com sono, moça? Com toda essa barulheira Tá abrindo essa missão de boca aí Sentido eu faço este verso Em respeito ao falecido Que era muito meu amigo Desde os tempos de guri Se agora me encontro aqui Pra te dizer por inteiro Pode ir-te embora, parceiro Que a viúva eu cuido pra ti Não chora linda Não chora linda, não chora minha querida Porque a saudade é um mal que o tempo cura Não chora linda, não chora minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Não chora linda, não chora minha querida Porque a saudade é um mal que o tempo cura Não chora linda, não chora minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Não chora linda, não chora minha querida Que nessas voltas da vida a gente acha o que procura Vai-te embora, por tu Vou pegar meu pandeiro, senão tem gente que vai dormir aí Me deu até sono da mente Vou até fazer um versinho que a minha mãe fazia pra mim quando eu ia dormir Não afloxemos nem nos lançante Pois semo louco de dar com pau Cruzemos a nado se o rio não dá val Neste mundo veio flor de cabuloso E uma labruca quando esconde o toso Entremos sem sono e garantimos o pozo que tá Vai em cima na palma da mão, vamos ver Não afloxemos nem nos lançante Pois semo louco de dar com pau Cruzemos a nado se o rio não dá val Neste mundo veio flor de cabuloso E uma labruca quando esconde o toso Nós esponhemos bem no sangrador Em rancho de China se campeão o amor Entremos sem sono e garantimos o pozo Em rancho de China se campeão o amor Entremos sem sono e garantimos o pozo E uma labruca quando esconde o toso E uma labruca quando esconde o buchinho grosso Que passa aí entramando o pescoço Abra a ti larrona alguma ranchera E vem que empende levantando o poeira Pois haga um serviço de campo e limpe Mas ela é outra greca Pois semo louco de ir a da fronteira Tem um bem louco Um louco de bueno Mas tem um bem reino na folha Na folha da placa quando o sangue ferme Viremos a cabeça Ninguém ataca É que semo bem louco Um louco de bueno Mas tem um bem reino na folha Na folha da placa quando o sangue ferme Viremos a cabeça Por Deus, paisano Ninguém ataca Ninguém ataca Jonas Cândido Michael Paiva Edilberto Bergamo E Gilney Oliveira Uma salva de palmas, pessoal! Nós semo louco de lá na fronteira De raça tranquila Mas tem pouca cintia E de vereira Quando o louco incha Saiam de perto Que a chumbreza é tanta Creme perpenta Que seja perganta Partemos mala pra outra invernada Nossa bebida mais sofisticada É canha gelada No samba com banda Nossa bebida mais sofisticada É canha gelada No samba com banda Nós semo louco Mas não semo bobo Semo parceiro Não é quem é parceiro Nas horas bravas E no entreveio Nunca deixamos um amigo solito Pode ser feio Pode ser bonito Mas é nosso jeito De levar a vida Por sempre que eu pirei Gostar da lida É que vai te ver E nós bem que é bonito Que? Semo bem louco Nós temos um bem louco Na folha da faca Quando o sangue ferve Viremos a cabeça Por Deus mais sano Ninguém ataca É que semo bem louco Nós temos um bem louco Nós temos um bem louco Nós temos um bem louco Na folha da faca Quando o sangue ferve Viremos a cabeça Por Deus mais sano Ninguém ataca Lá em cima na palma da mão Vamos ver É nesta rancheira Que nós vamos apresentar Essa gauchada Lá naquela ponta direita Um violão canhoto Que vem Da cidade de Charqueadas Com muito orgulho O carinho e o aplauso Para Jonas Cândido Lá na ponta esquerda Filho de São Gabriel Terra dos Marechais Meu compadre Meu grande irmão Grande mestre no Karatê É mentira, mentira Eu vou tomar um laço hoje Esse grande instrumentista Que nos acompanha No contrabaixo Uma salva de palmas Para Gilnei Oliveira De São Gabriel Outro violão é filho de Dom Pedrito Da capital da paz E é um soldado Que é um soldado Mas um soldado Que impunha guitarra Para lutar Pelo seu folclore O carinho e o aplauso Para Michael Baiba Uma salva de palmas E é uma salva de palmas É uma salva de palmas Legenda Adriana Zanotto Esse outro grande irmão também é São Gabriel, também cantor, também compositor E esse grande mestre que nos acompanha na gaita de botão, uma salva de palmas Pra Edilberto Bergamo na Correona Botoneira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Este é filho de São Gabriel Pião do Rio Grande A tradição é a vida dele Por isso é o monarca da nossa cultura Um gaúchaço modelo O carinho, o aplauso pra Rogério Melo, meu irmão A tradição é a vida dele, que vai lá no rádio, que vai lá no rádio, que vai lá no rádio, que vai lá no rádio. A tradição é o meu rádio, que vai lá no rádio, que vai lá no rádio! E a família é o meu rádio, que vai lá no rádio é o nosso. E aí, eu vou te dar 1, 2 milímetros, né? Ainda hoje tem aqui, vamos lá no rádio. Esse aqui eu aprendi Pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos Muito obrigado pelo aplauso Quero desejar a todos Uma ótima semana farroupilha Divirtam-se bastante Que Deus abençoe Que Deus esteja sempre ao lado de todos E peço mais uma salva de palmas a esse meu irmão Filho de Itaqui, fronteira com a Argentina E cantorzaço do Rio Grande Uma salva de palmas pra César Oliveira Faço minhas as palavras do Rogério Nós temos uma das festividades mais lindas Do mundo inteiro quando se fala em regionalismo Mais ricas e cada vez mais evolui Evolui porque nós somos evoluídos por preservar o que é nosso Por isso tenhamos todos uma belíssima semana farroupilha Assim desta maneira saudável Com a família, com as crianças Com todas as pessoas Confraternizando esta riqueza maior E vão se despedir esse pessoal cantando e abrindo a garganta Vamos! Uma rancheira gaiteira gaiteira Camisa branca, lenço colorado Uma esbota nova, calça de riscada E pelos cabelos muita brilhante E tem bate-coxa no salão da esquina E vou chegando meio ressabiado Pelo luz que eu busco desse candeeiro E no entreveiro vou espantar morena Porque me deixei assim repetizado E já nos dormimos pro meio do baile E mais uma volta e outra volta e meia Toca mais um shot e mais uma vaneira Que eu mostro o meu valor Eu me apeio pelo seu candote E o seu perfume me deixando tolo Mais uma volteada que eu não abro mão De quem é o meu amor Quem sabe canta! Ai, meu candeeiro Se apagas teu lume agora Eu pego esta flor remorena Em cílio, meu pingo e meu mundo afora Vamos largando o mundo afora Aqui tem semana pra roubir a grossa Grande abraço, fique com Deus Muito obrigado, até a próxima Forte abraço E viva o Rio Grande, grossa! Vamos fazer uma selfie Selfies Vai pra zero hora amanhã Na página policial Vamos ver Todo mundo levantando o braço Junta mais aqui, guris Vira pra lá Garrafas Tira logo essa cela Viva o Rexona Vai em cima Muito obrigado, grande abraço Forte abraço 肉 A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.